Esse é o show do Viana meu amigo, todo mundo animado debaixo de chuva no Feveillon de Pereiro É o vaqueiro Viana, bom de forró e a galera animada curtindo debaixo de chuva Eita Viana forte E vale todo jeito pra se divertir no show do Viana debaixo de chuva É o show do Viana, o Reveillon de Pereiro E a galera curtindo debaixo de chuva É o grande Reveillon de Pereiro É assim que tá Que é feito o Reveillon de Pereiro Debaixo de chuva e a galera animada Vamos lançar, lançar Lançando o Reveillon de Pereiro Lançando o Reveillon de Pereiro Arrocha a potência, você é o forte, é o fera cara Eita vendedor animado meu amigo Lançando o Reveillon de Pereiro Só na boca do chá Tudo pra todo o Rodrigo Claro, que eu tô rimando Toma fogada